Caraca, o Homem-Aranha tá preso na prisão de maior segurança máxima de Los Santos Galera, essa aventura vai ser incrível Que isso, teu maluco ia nem me bater Eu sou o Batman, meu irmão, cê tá ficando doido, rapá Toma, toma Cara, o pior de tudo aqui, tem vários explosivos em volta do Homem-Aranha Só que se eu acabar explodindo pra derrotar esses vilões ali da prisão Eu vou ter que ferrar o Homem-Aranha Porque se eu explodir, o Homem-Aranha vai morrer Porque tem um monte de explosivo perto dele Que isso, cara, tá vivo aqui, maluco? Tá doido, meu irmão Toma Cai lá embaixo, cai, doidão Homem-Aranha, tá me ouvindo, doidão Não, tô preso Socorro, alguém me ajuda Eu sou o Batman, cara Eu vou te salvar, calma, eu tenho que derrotar esses otários aí, mano Homem-Aranha, eu não quero o Batman me salvando, não Calma aí Que isso, eu vou explodir os caras Eu vou explodir aqui, ó Vamos ver, vamos ver Nossa, cê Batman, me salva logo Tem um maluco querendo me bater Eu vou ter que descer lá Toma Toma aqui, ó Toma aqui, meu irmão Vou salvar o Homem-Aranha Uou E aí, galera, beleza? Bom, vou salvar o meu... Ai, que isso, os caras estão querendo me bater Toma aí, doidão Ai, é tudo clone essa p*** Toma aqui, cara Toma aí, maluco Eu sou o Batman, mano Ai, caramba, caramba, caramba Toma aqui, cara Toma Homem-Aranha, eu vou ter que te liberar aí, meu irmão Me libera, me libera, me libera Pronto, pronto Pode sair da jaula, sai da jaula Me ajuda a derrotar os caras aqui Agora a gente vai derrotar todos Explode tudo isso, explode aqui, ó Toma aqui Não tem arma não, tem arma não Eu tenho soco Nossa senhora Chute a forte Ferrou, velho Chute a forte, chute explosivo Chute explosivo Toma Toma Nossa senhora Por que a gente vai derrotar os caras? A gente poderia ajudar eles, né, Batman? Homem-Aranha, o vídeo de hoje é você Tem que saber A gente tem que descobrir se você é capaz de fugir da prisão, velho Ai Ah, eu sou sim Eu sou muito capaz Aqui, meu Achei uma arma aqui, ó Achei uma arma, me aranha Cadê o me aranha? Cadê o me aranha? Aí, pô, me aranha Vai, me aranha Homem-Aranha, Batman Descei, Marvel Já sei uma arma Uma arma suprema contra eles Molotov, toma Vai Todo mundo pegar fogo de ferro Toma Toma Nossa senhora É muito prisioneiro Homem-E-Ferro Homem-E-Ferro Sou o Batman, cara Toma É que eu prefiro estar Orizão e Stark Toma, toma Nossa, galera Pula, pula, pula Acaba tudo Esse vídeo é um dos vídeos de mais base E zoeira que eu já assisto no meu canal Então, deixa o like Se inscreve E vamos ver como é que vai acabar Essa aventura Pra gente ver se o Homem-Aranha Vai conseguir sair dessa prisão De segurança máxima Vai, vai, vai Toma aí, ó Eu sou o Batman Toma, toma Toma, rojão Vai, meu nariz Vai, meu nariz Explode esse cara aí, ó Pronto Dois por dia Mas peraí, peraí Eles são infinitos Ele não acaba, velho Eu acho que eu botei todos os 999 Cê é doido, doido Cê é doido, doido, guys Que loucura é essa? Pronto, acabamos Acabamos E tem outro aqui, ó Cê tá maluco, guys Toma aí, ó Os caras transcende, hein Bora Vai, vai Melhor a gente escapar daqui A gente não vai conseguir derrotar todos eles não, minha aranha Mas como que eu vou escapar? Eu não sei por onde eu posso ir Vem por aqui, vem por aqui Nossa senhora Sabe aqui a escada Vai me seguindo, minha aranha Vai me seguindo Vamos escapar daqui Bora, pegar um pote de whey hipercalórico Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vem logo, caranha Vem, aranha, vem, aranha Nossa senhora Parecia um pirocópio Vambora, que beleza Caramba, vai, corre Vai Eu parecia um pirocópio A polícia tá atrás da gente agora, minha aranha A gente vai ter que meter a fuga Sério? Sério Ô, minha aranha, você tem super pulo pra poder pular por essa muralha? Eu tenho tudo que você quiser, Batman O que que você não pede sorrindo que eu não faço chorando? Droga, droga, a polícia A polícia atrás da gente Vai, meranha, pula, pula, meranha, pula, meranha, pula, pula Ah, não Nem precisava, o portão abriu Vai, vai, vai Pega um carro, pega um carro Pega um carro, vai, vai Vai, carona, vai, carona Mete, mete, broca, mete, broca Fuga, fuga, fuga Toma, 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 toma Fuga Nossa senhora Nós somos super heróis Somos super heróis Estamos metendo a fuga da polícia Vai pela estrada, pela esquerda, pela esquerda Vai, não voa com o carro, não Só É porque é fuga, Homem-Aranha Vai, idiota Nossa senhora Foi sem querer Ô, 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 galera, que videovizer Vai, vai, corre, corre Eu tenho um carro melhor ainda Tem, tem mesmo? Eu quero dirigir dessa vez Cadê? Uou Pronto, 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 Batman BMW, BMW BMW? BMW? Tem um amigo meu que tem esse carro É sério? É Ele é o mais gostoso de todos Vem, cadê você? Eu tô pegando outro aqui Porque tu foi embora com... Vambora, então Vamos apostar o raixa Vamos apostar o raixa, minha aranha Vamos, vamos, vamos Quem ganhar vence Calma Quem ganhar vence Agora pra... Quem ganhar vence é certo? Meu Deus, que BMW bonita 3, 2, 1 e vai Uou Nossa senhora Nossa, capotou Passei na frente, hein Nossa, que BMW linda Pronto, corre Corre, apostar a corrida A gente tem que dar a fuga Dá a fuga da polícia, cara Vai, corre, corre, corre Quem ganhar a corrida vence, hein Nossa senhora Quem vence ganhou É Uou Guys, cê é doido, doido, guys Que bagulho louco Cê é doido Ih, rau Bora, 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 bora Aqueles teus... Olha o camburão, olha o camburão Como que a gente vai dar a fuga nisso? Também, eu vou modelar o MC Levin Pra cantar em cima dele Vai, vai, corre, 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 corre Aí em cima dele é um pouco estranho, né? Vambora, vambora Vem por aqui, tem uma rampa Tem uma rampa Uou 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 Ih, pula mais Ah 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 Que fã, rapa Amarra, rapa Ah Vem, minha aranha, dá tp Cadê, cadê, onde a gente que tá Carona, 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 carona Essa é a 320i? Não, não, não é outra Essa é a 440i Vambora, entra aí, entra aí, entra aí A polícia tá tirando a gente Vai, 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 vai Já sei o lugar que a gente pode ir Eu acho que eles vão sumir, hein Será, será? Graça, acho que vai Não, não, tem que meter a fuga ainda Tá muito novo ainda o vídeo Vai, vai, corre, corre Toma Uou Você dirigiu muito bem, Homem-Morcebo Já sei Spawna Olha só Mano, a gente vai ter que fazer uma parada, Homem-Aranha A gente vai ter que ir na delegacia Porque a gente vai ter que tacar fogo em todos os arquivos Porque enquanto os arquivos estiverem lá A polícia vai continuar vindo atrás da gente Cara, isso sempre acontece Sim Na verdade, eu dei essa ideia pra agir Mas agora eu vou fazer no meu também Vai, corre, corre, corre Bora, 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 bora Cadê, cadê, cadê a delegacia? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ali, ó Corre, corre Entra pelos fundos Pula, pula Ai, não Você falou muito em cima Ai, nunca estaciono Vai, vai, vai Pega a moto da polícia Vai entrar dentro do barracão com a moto, né É Vai, 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 vai Nossa, a polícia atrás da gente Vai, vai, vai Liga a sirene Ih, tá que aventura épica, pessoal Galera, que negócio doido Eu não tô entendendo nada Tá, os arquivos ficam mais ou menos por aqui, ó Aí os arquivos Tô aqui, os arquivos Entra aí, cheguei, cheguei Tá atrás nada Chegando, cheguei, cheguei Pronto, taca fogo nos arquivos Pronto, pronto Saquei fogo em tudo aqui nos arquivos, ó minha aranha Pronto, pronto, pronto Metei fogo agora nessa prisão Aqui Vambora, Batman Pronto, minha aranha Tamo fora, tamo fora, minha aranha Tamo fora, tamo fora, tamo fora E a polícia A polícia vai sair em 3, 2, 1 Já saiu já Nossa, incrível Cadê você, homem aranha? Eu tô aqui atrás, você não me deu carona Meu, que burro Nossa, prontinho, minha aranha Sobe aqui, sobe aqui Não posso Droga Nossa, mas pelo menos a gente conseguiu Vamos agora explodir essa moto Que ela é prova do nosso crime Isso, 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 isso Pronto Isso, irra! Galera, o Homem-Aranha consegue sim escapar da prisão de segurança máxima do GTA V É a prisão mais perigosa e mais barra pesada que eu já vi em toda minha vida Pra vocês terem uma noção, nem o Coringa conseguiu escapar dessa prisão Mas o Homem-Aranha com a ajuda do Batman conseguiu E foi muito louco Não é verdade, Homem-Aranha? Tem! A gente é muito bom, muito obrigado por me ajudar, hein? Agora calma aí, Homem-Aranha, vamos voltar lá na prisão que a gente vai ter que deletar mais um arquivo E pra isso você vai ter que subir com um rapel Rapel? É, vamos lá Vamos pegar esse carro de bombeiro, seria sensacional, rapeleiro Vamos lá, Homem-Aranha, vamos Homem-Aranha, subir, vamos subir Vai, 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 vai Subindo, tá subindo também? Tô Uou, que legal! Nossa, o Batman tá subindo ali em cima, velho Beleza, vamos chegar ali em cima, a gente vai pegar um antídoto O Homem-Aranha tá lá embaixo ainda Uou Eu tô subindo Subiu, 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 pra mim não Nossa, hein, que incrível, pessoal Olha só, o Batman conseguiu subir E agora o Homem-Aranha vai pegar um antídoto por aquela janela ali, ó E daí a gente vai conseguir salvar a cidade do mal Pronto! Legal, Homem-Aranha, conseguimos subir Nossa, que legal! Invadimos a base 100% secreta da prisão do GTA V E conseguimos coletar o antídoto pra salvar a cidade Muito obrigado a todo mundo que assistiu dessa brincadeira Que essa base é total Valeu, até a próxima e fui!